Olá amigo ligado na programação da TVT em todo o Brasil e você que nos acompanha aqui pelo canal 3 da NET o canal plural de São José dos Campos nós estamos começando a sua revista eletrônica semanal sobre a pesquisa científica no Brasil e na semana de hoje no programa de hoje melhor dizendo nós trazemos um tema que interessa a você que já se graduou que está se graduando completando seus estudos e que teria interesse em trabalhar e estudar na área espacial nós vamos fazer um programa inteiro falando sobre a pós-graduação tanto no INPE quanto no ITA que forma alunos para as áreas espaciais forma profissionais para a área espacial no Brasil para falar sobre esse assunto para nos ajudar a entender nós temos hoje aqui um cenário diferente são três convidados está aqui conosco o professor Walter Abraão que leciona lá no INPE também temos o nosso companheiro José Bezerra engenheiro e que milita e na área na área espacial há mais de 30 anos Bezerra tô certo e temos também o coordenador da pós-graduação do INPE o Antônio Fernandes Bertacchini pesquisador lá do INPE também que vai nos passar as informações ao longo desse programa muita gente tem o desejo de ingressar profissionalmente na área espacial mas pouca gente sabe que os institutos aqui de São José dos Campos tanto o INPE quanto o ITA oferecem programas de pós-graduação para quem já fez a sua faculdade que permitem aí ingressar nessa área mesmo sem ter feito engenharia aeroespacial vamos acompanhar no VT um pouco do sentimento desses estudantes que buscam o INPE para esse tipo de graduação. Algum de vocês sonhou em ser astronauta? Eu não, eu quero ficar aqui na terra mesmo. É minha graduação em administração de empresas tenho um mestrado em administração e decidi mudar a área de minha atuação e fiz um mestrado em sistemas complexos na USP e agora tô fazendo doutorado em computação aplicada no INPE Legal. O que que levou um aluno de administração de empresas num curso de humanas a ingressar na área de exatas espacial? Então é uma história de vida assim eu sempre trabalhei com computação mas assim eu sou do interior do Ceará e na minha terra na minha época que eu tava fazendo a universidade não tinha o curso de computação e decidi fazer administração mas aquilo ficou marcado né eu queria sempre fazer computação e decidi mudar de estagiário quando eu descobri o INPE. Eu vim por amor assim eu comecei como estagiário aqui no INPE né só formado em técnica de eletrônica quando iniciou o BR2 eu consegui desenvolver bastante coisas bastante circuitos assim que ajudasse na pesquisa do BR2 e assim pra mim foi uma emoção foi bom demais ter essa essa parte eletrônica nessa parte de eletrônica essa integração eletrônica e pra mim é assim não sonho em viajar em subir ser um astronauta mas ajuda me ajuda assim a ver grandes grandes desenvolvimentos no mundo e foi um algo que é me me emocionou muito foi descobrir assim que tem um curso de excelência a em observação da terra né nessas áreas de observação celeste e que tem computação envolvida né e é um curso de excelência na área e assim pra mim foi bastante gratificante descobrir que eu trabalhar assim com aquilo que eu faço que sempre quis fazer tem aplicação nessa área. Como é que foi pra você sair lá de Minas Gerais da Universidade Ouro Preto que é uma universidade tradicional brasileira e vir fazer um curso de pós-graduação numa instituição de pesquisa? Sim, acaba que o foco dessas duas instituições são diferentes mas como curso de controle automação dá uma um gama maior pra inserir nessa área principalmente espacial que trata muito com programação controle e alguns outros sistemas digitais. O INPE não é só mestrado e doutorado também integra outras pessoas né tipo estagiários pessoas que podem então ele engloba várias assim como posso falar pra você uma formação maior tem uma formação acadêmica bem grande com várias várias pessoas então ele ajuda além de além de desenvolver sistemas pra pessoas já formadas a pessoas que estão ingressando. No meu caso eu comecei aqui como bolsista pela FAPESP no projeto do Equest e agora eu passei pro mestrado eu vou começar agora esse ano já até estava conversando com meu orientador então é interessante porque nem nem não a única forma de entrar aqui não é pelo no caso que o Gomes falou do mestrado e doutorado. Tem possibilidade de bolsas de vários tipos pra alunos que são formados em técnico ou engenharia então tem uma... é amplo no caso pra você trabalhar aqui. No caso eu sou aluna de mestrado e estou fazendo pesquisa pro meu mestrado no caso né. Aí seria com carbono e carbeto de silício. Então eu estou fazendo as análises de imagem pra ver distribuição de partículas eu fiz um mapeamento pra saber se tem realmente as partículas que eu usei se tem algum contaminante ou algo do tipo. Até agora? Até agora está coerente mas encontramos algumas coisinhas que a gente está tentando descobrir. Não temos certeza ainda. Se tudo der certo você conclui o seu mestrado quando? No final do ano. Isso. E você como é que é o seu nome? Eu sou a Erika. Erika do que? Erika? Erika Antunes. Legal. Erika e o que você está pesquisando? Você é mestrado, doutorado? Eu já tenho doutorado desde 2006. Eu estou aqui agora como pesquisadora bolsista PCI. Eu trabalho com nanotubo de carbono junto com o professor Coratti né. E a gente desenvolve alguns crescimentos por CVD e aplicações como supercapacitores, baterias, essas coisas. E também dou um suporte aqui para os alunos de mestrado, doutorado, para a pesquisa deles também. Você tem quantos anos? Eu tenho 21 anos. Você nasceu onde? Em São José dos Campos mesmo. É daqui mesmo? Sim. Por que que você decidiu fazer pós-graduação no INPE? Eu não conhecia o INPE né. Conheci através da minha faculdade, da FATEC. Eu vim conhecer através de um professor de materiais e eu achei muito interessante o material né. O trabalho envolve tecnologia e eu me interessei pelo assunto. Aí eu vim fazer iniciação científica e da iniciação científica eu continuei o trabalho para o mestrado. Eu estou gostando bastante. É tudo muito novo. Acabei de sair da graduação e é uma área bem diferente para mim e eu estou gostando sim. Você acha que você vai trabalhar na indústria aérea espacial brasileira? Eu espero que sim. É? Que eu entrei em uma indústria né. Já que nós temos grandes indústrias aí né. Na área espacial e também o CTA aqui por lá. Professor Bertacchini, coordenador da pós-graduação do INPE. Qual que é o perfil desse aluno que sai das mais diferentes instituições do país e vem buscar essa especialização na área espacial aqui em São José dos Cantos? Ó, o perfil é bastante variado. O INPE tem um grande leque né. São sete cursos de pós-graduação oferecendo quase todos mestrado e doutorado. Só um que oferece doutorado. Mas o leque é muito grande. Quase todas as áreas de ciências exatas são cobertas. Você tem alunos que fizeram matemática, computação aplicada, engenharia de todas as modalidades. Eu mesmo fiz engenharia química, por exemplo. Então não existe uma procura exclusiva por engenharia aeroespacial ou coisa parecida. Até porque você cobre tópicos de engenharia, tópicos de astronomia, de geofísica, sensoriamento remoto, computação aplicada, meteorologia. Você tem toda uma gama de especialidades ali. E dentro de cada curso você tem 20, 30 docentes e cada um tem a sua área de pesquisa particular. Então você tem centenas de opções de pesquisa. Então o mercado é muito amplo. Eu diria que qualquer aluno com formação básica em exatas estaria apto a participar desses programas. Qualquer aluno com formação básica em exatas. A gente tem outros tipos de aluno? Aluno de humano, aluno de biológica, já tentaram fazer essa pós-graduação? Que me recorde, não. Porque aí já fica uma área bastante diferente. Quase todos os cursos são voltados mais para a área de exatas. Eu não saberia precisar se existiu alguma exceção. Você se lembra de alguma coisa? Acho que no assessoramento remoto tem casos. Acho que a ciência do sistema terrestre tem casos também de outras áreas que são afins e que fazem pesquisa. Então é possível. A formação básica na área de exatas, ela é caráter eliminatório na seleção? Não necessariamente, porque cada curso tem um critério de seleção diferente. Existem cursos que se baseiam em entrevistas, outros em provas e alguns tem o que a gente chama de período de adaptação. São três semanas onde a pessoa faz uma disciplina e com as notas dessa disciplina ela é finalmente selecionada ou não e faz um ranqueamento de bolsa. Então não existe necessariamente um critério de exclusão. O que o Walter lembrou é muito interessante. O curso de ciências terrestres, ele tem uma coisa mais ampla. Ele vê problemas como poluição, etc. Então aí você abriria campo também para áreas um pouco mais ligadas à biologia ou coisas assim. Lezerra, a gente viu o aluno ali, alguns deles dizendo da emoção de conquistar esse lugar e poder se especializar nessa área. Eles ali esperançosos de trabalhar nessa área e um deles inclusive cita que a Embraer está aqui do lado e tudo mais. Você acredita que essa formação específica dentro do Instituto de Pesquisa, como o INPE, por exemplo, ou como o ITA, já é uma garantia ou pelo menos um passe um pouco mais valoroso dentro do mercado de trabalho? Eu acho que a garantia hoje, no mundo em que nós vivemos, ela não existe. Não existe esse caminho único. Eu acho que independentemente da área que você abraçar, você tem que se dedicar a ela de uma maneira continuada e oferecendo o que você tem de melhor. Quanto à emoção dos alunos, eu já vivi isso várias vezes ao longo da minha carreira, porque o que ocorre, nós estamos aqui numa TV, mas se você se der o trabalho de assistir TV no Brasil por uma ou duas horas, são grandes as chances de você se deprimir, porque a qualidade da notícia, aquilo que é informado é muito ruim. E isso talvez faça com que as pessoas imaginem que o Brasil está num beco sem saída, o que não é verdade. Então, o meu sentimento, eu participo de um evento com jovens todos os anos, nós trazemos cerca de 100 jovens do Brasil inteiro todos os anos para passar aqui uma semana conosco, e a gente experimenta exatamente essa emoção que o rapaz ali citou. Porque eles descobrem aqui, em São José dos Campos, tanto no DCTA quanto no INPE, um Brasil que eles nem imaginavam existir. e eu acho que essa é a nossa função aqui, eu me considero educador e tenho certeza que meus colegas aqui dedicam a vida a ele, a formação de pessoas também, e eu acho que esse é o nosso papel. O nosso papel é demonstrar a essas pessoas que existem caminhos. Eu, quando me formei em 1985, o Brasil também estava em crise. Na verdade, o Brasil está sempre em crise. O Brasil, se você pegar a história do Brasil desde a proclamação da República, não existe nenhuma década em que o Brasil não tenha passado por uma grande crise. Então, a gente não pode se render ao momento, a gente não pode se render àquilo que, seja mídia impressa, televisiva, radiofônica, propá-lo aos quatro cantos. Você tem que tentar traçar o seu caminho, ter as suas referências de vida, seja na sua família, seja entre os seus professores, seus amigos, e traçar o seu rumo e ir em frente da melhor maneira que você puder. Legal. Vamos conhecer, hoje nós estamos com um formato um pouco diferente, vamos conhecer um desses estudantes que veio aqui para São José dos Campos tentar formação específica no INPE. Ela é Jenny Robledo. Ela nem é brasileira, é uma colombiana que está aqui emprestando o seu esforço para o nosso instituto, tentando desenvolver o seu aprendizado e pesquisas aqui em São José. Jenny, obrigado por você aceitar o nosso convite de vir aqui ao programa. e gostaria de perguntar para você, o que que te fez vir ao Brasil fazer especialização no INPE? Eu vim aqui no Brasil porque aqui se apresentou uma oportunidade boa na parte de tecnologia espacial. Em Colômbia, no meu país de origem, temos engenharia aeronáutica, mas a indústria é muito limitada ainda. O Brasil é um país que tem um desenvolvimento na parte espacial e aeronáutica e eu achei adequado o lugar para conseguir fazer o meu trabalho como engenheira e sobretudo na parte espacial. Me motivou muito o país, como ele trata, por exemplo, os alunos de pós-graduação. Você tem uma oportunidade verdadeira de fazer seu trabalho sem se preocupar por ter como sobrevivir enquanto você desenvolve seu trabalho. O Brasil faz isso por meio de uma bolsa de estudos, onde você pode se dedicar exclusivamente no seu trabalho e assim pode conhecer, e tem um ambiente multicultural, porque aqui no Brasil vem muitas pessoas de fora e com a oportunidade de ter temas que, por exemplo, no país deles não podem desenvolver. Aqui no Brasil a gente tem essa oportunidade, aqui no INPE a gente tem. Os professores têm pergunta para você, Jenny. A Jenny, em especial, ela colaborou bastante com o nosso primeiro Cubo Design e ela ganhou muita experiência também aqui no Brasil, tanto no trabalho dela quanto nessa competição. Eu gostaria de perguntar para você, voltando na Colômbia, qual seria o seu planejamento de atividades? O primeiro que eu acho e que eu aprendi no Cubo Design é que a gente tem que tentar divulgar a ciência, porque muitas pessoas são muito legais na ciência e, por causa disso, o desconhecimento das coisas que se fazem na ciência, de como funcionam as coisas e tudo isso, faz com que tenha um loop de ignorância dentro da sociedade. Então, eu acho que um trabalho muito importante como pesquisadora e para voltar no meu país é tentar passar isso que eu aprendi aqui e tentar divulgar o que eu mais puder à ciência. Legal. Obrigado, Jenny. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, pela entrevista. O Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas você que quer se especializar não deve sair daí. É um instante só. Segundo Bloco Brasil Consciência de Volta, falando hoje sobre as possibilidades de pós-graduação na área espacial, aeroespacial, para você que tem pretensões nesse campo de atuação. Nós falamos no bloco anterior sobre as possibilidades no INPE e agora nós vamos conhecer um pouco daquilo que pode ser feito no ITA, um instituto que fica logo ao lado aqui em São José dos Campos mesmo. Acompanhe no VT. Bom, a pós-graduação do ITA, ela nasce com a própria criação do ITA. Na lei de criação do ITA já está mencionado a necessidade de que, para que o Brasil tivesse uma evolução até ter uma indústria aeronáutica, seria necessário, além de uma escola de engenharia que formasse alunos de graduação, em um determinado momento seria necessário a formação de recursos humanos em nível de mestrado e doutorado para impulsionar a parte de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, a graduação do ITA começa na década de 50 e a pós-graduação vem, na sequência, com esse espírito, na década de 60. E alguns estudos recentes que têm levantado um pouco da história da pós-graduação no Brasil, especialmente nas engenharias, apontam a nossa pós-graduação aqui como sendo a primeira pós-graduação em engenharia do Brasil. Ou seja, os primeiros mestres e doutores em engenharia foram formados aqui pelos programas do ITA. E no que a pessoa pode se especializar aqui? Tá. Bom, hoje a gente tem o que a gente chama de programas acadêmicos e os programas profissionais. Então, o acadêmico é aquele mais voltado para a pesquisa mais fundamental, aplicada, mas ainda com caráter mais acadêmico, como o nome propriamente induz. Então, nós temos o curso de engenharia aeronáutica e mecânica, que é mais focado na parte de projetos de aeronaves e todo o entorno do que a gente tem de um projeto focado na indústria aeronáutica. Temos a parte do curso de engenharia eletrônica e computação, também focado para veículos autônomos, veículos não tripulados, a parte mais embarcada de hardware e software ligados então a eletrônica e computação. Temos o curso de infraestrutura aeronáutica, que seria um curso focado na parte de aeroportos e também tráfego aéreo, que é uma característica distinta de outros cursos mais ligados à área de engenharia civil. Temos o curso de ciências e tecnologias espaciais, que é o CTE, que além do ITA participar, nós temos um curso dado em parceria junto com o IAE e o IAV, que são outros institutos do DCTA. Então, é um curso que pega bem o setor espacial, muito focado no programa espacial brasileiro, as áreas de abrangência desse curso. Temos o programa de física, que é, vamos dizer assim, o nosso pilar mais ligado às ciências fundamentais. Muitos assuntos, até de aplicação tecnológica, eles requerem muitas vezes um conhecimento mais fundamental de física, por exemplo, a parte de plasma, a parte de laser, então esse programa nos dá essa sustentação mais fundamental. E, mais recentemente, a gente teve um curso de pesquisa operacional, que é uma parceria com a UNIFESP, é uma titulação dupla entre o ITA e o campus da UNIFESP, aqui de São José dos Campos. No âmbito dos programas profissionais, a gente tem um na área de engenharia aeronáutica e mecânica, em parceria com a Embraera, um curso já de quase 18 anos, com 27 turmas, agora começamos a 27ª turma, aonde o objetivo nesse caso, então, é você dar uma melhor qualificação para alguém que já tem a graduação e vai atuar na indústria aeronáutica. E também temos o curso de aeronavegabilidade continuada e segurança de voo, que esse foco dele, né, já é mais as empresas de operação aeronáutica, né, as empresas aeronáuticas e também aeroportos, enfim, tudo que envolve ali a operação aeronáutica. Há uma diversidade muito grande no perfil dos nossos alunos, né, tem muito a ver também com o tipo de curso que a pessoa está envolvida aqui. A pós-graduação hoje, ela é, a pós-graduação do ITA hoje, ela é maior do que a graduação. A graduação tem em torno aí de 700, 800 alunos, normalmente isso. A pós-graduação hoje está chegando a 1.200, 1.300 alunos. Então, assim, não são só alunos do ITA que frequentam a nossa pós-graduação, alguns sim, né, mas a gente recebe gente de todo o Brasil, de norte a sul, de diferentes escolas, né. Então a diversidade é muito grande. Alguns alunos vêm para os nossos programas porque querem trabalhar nesse ambiente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico com um perfil mais acadêmico. Então, normalmente, esses são os nossos alunos dos programas acadêmicos. Existem aqueles que vêm para os nossos programas profissionais. Então, a vocação dele é mais de atuar em pesquisa e desenvolvimento tecnológico também, mas mais ligado diretamente às empresas que a gente tem parceria aí, né. Então, depende do perfil. E dentro, nós temos os alunos militares também, né, obviamente, formos parte da Força Aérea, que são aqueles que vêm pelo programa, pelo PPGAL. Então, são os oficiais que já são diretamente alocados aqui no ITA para desenvolver, vamos dizer assim, dissertações e teses na área operacional da Força Aérea. Então, são militares e outros militares que estão fora desse programa, mas acabam vindo também para os nossos outros programas. Hoje, a participação feminina na pós, ela é até maior do que na graduação, né. Claro, num ambiente de engenharia, há sempre um domínio aí dos homens, né, tradicional, né, esse meio tradicional, tem um número maior de homens do que mulheres, mas elas vêm ganhando espaço. A gente tem, né, alguns programas aqui internos que motivam as nossas, as mulheres a estudar engenharia na graduação e na pós-graduação. Temos aí um engajamento das professoras, né, trazendo sempre palestras e etc, né. E eu acredito que, hoje, na pós-graduação, a gente deva ter em torno de 30% de mulheres nos nossos programas. Professor Betachini, 1.200 alunos na pós-graduação do ITA. Quanto nós temos no INPE? Cerca de metade. Eu ciro em torno de 600 alunos regularmente matriculados. Se você levar em conta alunos que fazem apenas disciplinas isoladas, que são eventuais futuros alunos, em geral, ou pessoas do mercado que querem aprender uma técnica ou outra, esse número pode chegar a 800, por aí. Mas de matriculados regularmente para mestrado e doutorado, é na faixa de 600, 650. O senhor tem em mente, aproximadamente, qual é o percentual de mulheres desse número? Hum, não. Nunca parei para pensar nisso. Mas eu diria que é uns 30%, talvez. O que vocês acham? Vocês que participam dos programas. O professor está fazendo pergunta aqui para os alunos no estúdio. Engenharia é menos. E a engenharia é o maior curso. Então, eu acho que deve ficar nos 30% mesmo, 25%, 30%. Bacana, bacana. Bom, nosso convidado, José Bezerra, se especializou, se graduou, na verdade, né? Não, fiz o mestrado. Fiz o mestrado no ITA. Após concluir minha graduação na Universidade Federal do Espírito Santo, eu cheguei ao ITA em 1985. O meu mestrado, na época, era acadêmico, era voltado para a área de transferência de calor. E, posteriormente, eu concluí no meu mestrado. Eu tive a oportunidade, então, de ingressar no Instituto de Aeronáutica e Espaço para trabalhar também em problemas relativos a transferência de calor no veículo lançador de satélites. A mensagem, sempre que eu gosto de passar para os alunos, é que o caminho profissional da gente, ele nunca é uma linha reta. Eu acho que são poucos aqueles, os privilegiados, que conseguem traçar uma rota e minimizar esse percurso, atingindo a sua posição desejada em um menor intervalo de tempo. De uma maneira geral, o caminho descrito entre o seu ponto de partida, que é quando você chega aqui, e depois de 30 anos, que é o meu caso, onde você chega, ele depende das oportunidades que você tem, das suas capacidades, obviamente, e dos seus interesses. Então, eu vejo muitas vezes o jovem preocupado em determinar o que ele será daqui a 30 anos. No mundo em que nós vivemos, isso é uma impossibilidade. Eu acho que você deve ter uma meta, um desejo para onde você quer ir, mas você deve estar aberto a todas as oportunidades. Se você, eventualmente, não consegue fazer o seu mestrado no INPE ou mesmo no ITA, há várias universidades no Brasil que oferecem programas de mestrado também com boa qualidade. A vantagem daqui é que esses programas são voltados ao setor aeroespacial, que indica o setor aeronáutico e o setor espacial. Mas existem outras oportunidades. Então, a minha mensagem é essa. O caminho não é um caminho único e você tem apenas que ter esse desejo de chegar a algum ponto e lutar por isso. Professor Walter, nós já vamos falar com ele, mas antes nós vamos mostrar alunos do ITA. Vamos ver o que esse pessoal pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado. Acompanhe no VT. O que é o Instituto Federal de Minas Gerais? Lá na cidade de Bambuí, fiz licenciatura em Física, aí cursei mestrado e doutorado aqui no Instituto Tecnológico de Aeronópolis. Legal. E o que você escolheu para fazer mestrado aqui? Primeiro pela excelência do nome, é um curso de Física já de tradição, é um curso bastante conhecido no país. E a linha de plasmas, que é a linha que eu atuo, é uma linha que me chamou muita atenção, por ser física aplicada. E, bom, grande parte do universo se encontra na matéria de plasma, então tem bastante material para a gente estudar. E, na verdade, o plasma a gente pode pensar nele como um raio. Se você já viu um raio numa tempestade, com certeza você já viu um plasma na sua vida. A diferença aqui é que a gente controla todo, a gente faz um raio controlado, né, para poder gerar isso aí. Bom, o experimento aqui que eu trabalho é um experimento de combustão a partir da plasma. A nossa ideia é fazer o controle de poluentes a partir da aplicação de plasma numa chama dentro dessa câmara de combustão. Bom, no meu caso, as chamas sempre geram poluentes quando elas queimam num regime não ideal, elas sempre vão acabar gerando uma quantidade de poluentes que não é desejável. No nosso caso, o plasma permite criar algumas espécies, algumas espécies que são difíceis de encontrar no ambiente químico. E essas espécies podem fazer o controle de poluentes. Eu posso modificar a química que acontece nessa combustão. Isso poderia ser aplicado para turbinas, para sistemas de geração de energia termoelétrica. Futuramente, com algumas modificações geométricas do sistema também, para qualquer outra aplicação de combustão. Por exemplo, motores e assim. A minha ideia é continuar na linha de pesquisa. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Eu acho que essa linha de combustão a partir da plasma, apesar de nova, ela tem bastante pontos que a gente pode atacar e trabalhar. E pretendo continuar nessa mesma área com outro tipo de aplicação e continuar um pouco dos projetos futuros desse trabalho. Eu sou de Uberlândia, Nunes Gerais. Onde você se graduou? Eu me graduei na Federal de Uberlândia, no curso de Engenharia Aeronáutica há mais ou menos um ano. Primeiramente pela distância ou pela parceria que existe entre o CTA, o ITA e a Embraer. é mais próximo para a gente. Então existe, às vezes, essa facilidade em entrar no mercado de trabalho, já que é uma instituição tão próxima da indústria. Atualmente esse é um projeto de pesquisa desenvolvido em parceria com a Suécia, com a Saab. Vários pesquisadores vêm geralmente aqui para o ITA para ajudar a gente, ou para fazer parte do projeto de pesquisa. E atualmente esse experimento aqui é sobre controle de camada limite. Então essa é uma asa que veio do KTH, em parceria também com a Saab, onde a gente provoca, a gente força a transmissão e tenta realizar o controle em malha fechada do escoamento para tentar relaminarizar o escoamento. A camada limite é uma fina camada que está sujeita a escoamento cisalhante, onde a gente tem baixas velocidades e é onde a gente tem a atuação da viscosidade, uma influência muito alta da viscosidade. É uma camada que está bem próxima à parede. Essa seria, de maneira bem simples, a camada limite. Isso é feito com o intuito de reduzir o arrasto do aeronave. Uma parte do arrasto, e a gente interpreta isso como consumo de combustível, vem por causa do arrasto do escovo. E o que a gente está tentando fazer aqui é o quê? Reduzir essa parte lá de arrasto, fazendo a relaminarização dessa chamada limite. Então isso está diretamente ligado com o que a indústria vai querer fazer hoje, e de maneira da sociedade, que é redução de combustível, de consumo de combustível. E a gente começa sempre com uma coisa mais básica, um perfil, uma asa confinada, estudante de vento, para depois que a gente se adquirir em um certo nível de confiabilidade, no experimento, na nossa capacidade de controle disso, daí a gente passa a fazer, às vezes, um ensaio em voo, uma coisa mais complexa. Professor Walter, o perfil desses alunos do ITA é muito diferente do que vocês convivem dentro do INPE? Existe algum tipo de diferenciação? Além da vocação? Sim. O perfil, eu acredito que é o mesmo, viu? Basicamente é o mesmo. Sim, sim. Porque no nosso caso, que é engenharia e tecnologia espacial, então o fato de ser engenharia, o público acaba sendo o mesmo, basicamente. Não faz muito tempo, mestrado e doutorado era coisa para velho, né? Agora a gente fica vendo mestrando de 23, 25, 24 anos. É, na realidade, o que a gente sempre costuma falar é que uma conclusão de um doutorado, na realidade, não é um final de carreira, aquele ali é só o começo da carreira de pesquisa. Então, se você está a fim de entrar na área de pesquisa, o recomendável é que você termine esse ciclo de formação com o doutorado o mais rápido possível. E aí você tem uma vida profissional acadêmica mais prolongada. Muito bem. Vamos conhecer mais uma dessas jovens. A Giane Lima, que é lá de Natal e veio aqui para o INPE se especializar. Já está conosco ali a Giane. Giane, por que você decidiu sair lá da sua terra e vir para cá, para São José dos Campos, para estudar no INPE? O meu caminho, a minha chegada até aqui, ela não seguiu, como o professor Ebzer já citou, uma linha reta. Na verdade, eu cheguei ao INPE de Natal, no Centro Regional Nordeste, através de uma bolsa, para trabalhar num projeto que é a Constelação de Nanos Satélites, para coletar dados espaciais, baseado no padrão Cubisatis. E eu estava terminando o meu curso de mestrado em Engenharia de Produção. A outra pessoa que estava no projeto não pôde dar continuidade e me convidou. Então, assim, eu cheguei ao INPE e trabalhei durante três anos e meio lá. Numa dessas oportunidades de aprendizado, eu pude vir a São José dos Campos e conhecer o INPE aqui em São José dos Campos, o programa de pós-graduação. E assim que eu tive a oportunidade, eu vim aqui para São José, fiz o processo seletivo e estou aqui até então. Você recomendaria essa sua opção para outros colegas, outras pessoas interessadas em atuar nessa área? Sem dúvida. Eu acho que é uma experiência extremamente enriquecedora. Desde o momento que eu ingressei no CRN até aqui, todos os dias é um aprendizado novo. E os professores têm muito a nos ensinar, muito a nos oferecer. Uma coisa que eu acho interessante ressaltar é que, muito embora a gente pense que só aquele aluno que tem o domínio da Exatas pode vir fazer parte de um projeto, que seja um projeto espacial, mas outras áreas de conhecimento também são importantes tanto quanto. A minha área é especificamente muito focada na gestão, na qualidade total. Então, a gente precisa de administradores, a gente precisa de marketing, a gente precisa de várias áreas de domínio que possam colaborar nesse sistema tão grande. E o setor espacial não é só satélite no espaço, então tem todo um sistema que funciona, que também a parte de solo é tão importante quanto. Porque você não pode ter um satélite lá em cima e se você não tem um centro de controle em solo, isso é um problema. Então, o fim para o qual foi desenvolvido não está sendo alcançado. Legal, Giane. Obrigado por você estar aqui conosco. O Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e volta já já. Nós temos o Programa de Pós-Graduação e Computação Aplicada. É o segundo Programa de Computação mais antigo do Brasil. A gente perde só para a PUC, mas estamos aí em segundo lugar. Fez 50 anos esse ano. O Programa de Pós-Graduação e Computação Aplicada tem o mestrado e o doutorado. O mestrado ingressa de acordo com o calendário do INPE. Todo final, os alunos podem se inscrever entre maio e final de agosto, se não me engano. Tem o processo de inscrição, tem o processo de seleção. Como a gente conta com o apoio das agências de fomento CAP, CNPq e também FAPES e projetos individuais, a gente pode dar bolsa para os alunos. É interessante porque a bolsa é o suficiente para motivar as pessoas a estudar e receber pelo estudo. Mas, infelizmente, a gente tem sempre a concorrência do mercado que o mercado paga muito melhor. Então, tentamos fazer o melhor possível. Para o doutorado, o ingresso é feito em fluxo contínuo. Nós temos seleção três vezes por ano. Para o mestrado, a seleção está sendo feita agora. Para o pessoal que vai entrar e vai se matricular em fevereiro de 2019. Então, nós recebemos alunos, alguns alunos da região, porque eles veem o INPE aqui próximo, ficam curiosos. Alguns fizeram sessão científica, alguns vieram para os eventos que a gente promove. Nós promovemos todo ano uma escola de verão com cursos de pessoas que trabalham aqui das suas áreas. Eles dão um curso aberto, gratuito, para a comunidade. A condição para inscrição é só que a pessoa esteja matriculada em algum curso superior para a gente ter um foco, mais ou menos. Nós temos também, em agosto, o workshop da computação aplicada, que é a nossa pós-graduação também aberta. A gente tenta atrair alunos de graduação. Tenta fazer os alunos de graduação que não são daqui, o INPE não tem graduação. A gente tenta fazer eles trazerem trabalhos para serem apresentados e avaliados pela gente, pelos nossos docentes, pelos nossos alunos também. Então, através desses eventos, a gente tenta atrair as pessoas. E como muitos de nós também participam de eventos científicos, vão num evento, vão num congresso, fazem uma visita, a gente sempre faz uma propaganda. Então, nós atraímos também alunos que não são daqui da região. Os alunos da região são bons. São pessoas que estão sendo formadas por bons institutos aqui em São José dos Campos e Redondezas. E a gente traz também alunos, por exemplo, de Santa Maria, onde tem o INPE regular. A gente tem um fluxo de alunos lá para cá. Nós estamos com alunos que vêm de Belém. Nós temos alunos estrangeiros, inclusive, que vêm de outros países da América do Sul. Muitos no mestrado, continuam no doutorado depois. Terceiro bloco, Brasil Consciência de Volta, com muita informação para vocês. Falando hoje dos programas de pós-graduação disponíveis aqui no INPE e no ITA, em São José dos Campos. Nos blocos anteriores, a gente mostrou um pouco da vida acadêmica dos alunos. E neste bloco, você vai ver uma das atividades que esses alunos podem desenvolver. O projeto e a construção de nanossatélites, pequenos satélites que podem ir, inclusive, de verdade, ao espaço. Acompanhe no VT. É um pequeno satélite. Aqui está um exemplo de pequenas dimensões. É um satélite que tem, geralmente, 10 por 10 por 10 centímetros. Ele tem quase as mesmas funções que o satélite real. Então, você pode testar, fazer experiências, tirar fotos da Terra, por exemplo, usando um pequeno satélite, com um custo muito menor e um tempo de fabricação e desenvolvimento também menor. Esse satélite, então, ele é capaz de substituir os satélites convencionais que a gente tem? Infelizmente, não. Mas podem trabalhar em conjunto. E muitas coisas que você testava em grandes satélites, pode testar em um pequeno para depois fazer o maior. Qual que é a grande vantagem de trabalhar com o Cubisat? É algo que envolve, você pode envolver universidades, escolas, alunos de diversas áreas. Você pode montar o seu próprio Cubisat. Então, é uma área muito mais interessante para engenharia e ensino e que motiva muito o pessoal da área acadêmica. E esse, especificamente, que você está trabalhando, faz o que? O Nanosat BR2, ele tem três cargas úteis. Uma carga útil que é essa aqui, que é uma sonda de Langmuir, para estudar a dinâmica da atmosfera. Outra carga útil que é para estudar a posição, a atitude, a posição do satélite. Outra carga útil que é um experimento de eletrônica. Então, são três equipamentos que vão aqui junto com o Nanosat para fazer experimentos e testar conceitos também. A agência espacial brasileira, ela faz uma concorrência internacional. Por exemplo, o Nanosat BR1 foi lançado por um foguete russo. Então, a gente está aguardando agora o desenrolar do próximo desse governo para a gente ter uma definição de qual vai ser o próximo, quem vai fazer o lançamento para nós do Cubisat. Quando o satélite deve estar pronto? A intenção nossa é em agosto, setembro. No ano passado, foi realizada aqui no INPE uma competição de Cubisat, de pequenos satélites. Essa competição, a gente abre espaço para três tipos de públicos diferentes. Um relacionado para incentivar crianças com a prática tecnológica e a pesquisa científica, que é a chamada categoria MOCAP. Elas criam uma maquete de um satélite para proteger uma determinada carga útil. Uma segunda categoria com foco aos alunos do ensino médio, ensino técnico. Eles têm que desenvolver um dispositivo que é lançado. Nesse lançamento, adquirir algumas informações por meios eletrônicos, sinais digitais. E a terceira categoria é de Cubisat, equipes já de graduação, equipes mais profissionais, né? Que competem em desenvolver um dispositivo na plataforma Cubisat e alcançar algumas missões específicas que são pontuadas dependendo da eficiência que eles conseguem. Quando vai acontecer o torneio desse ano? Sim. No final de julho vai acontecer o segundo evento desse tipo. E vai ser aqui nas dependências do INPE. Quem quiser saber mais no site do INPE pode procurar para o Cube Design, que lá vai ter todas as informações sobre inscrição, sobre eventos, sobre regulamentos. Tudo nessa mesma plataforma. E esse ano a gente vai estar não abrindo só para a nacional, como internacional, aceitando equipes de todo mundo, né? Muito bem, vamos direto já com o Matheus Pereira, já posicionado aqui no nosso cantinho da entrevista. O Matheus que veio paramentado, trouxe inclusive pequenos satélites para a gente dar uma olhada. Matheus, conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Você é mineiro lá de Minas, por que você decidiu fazer a sua especialização aqui no INPE? Pois então, eu estava na minha graduação, aí conheci um pessoal que tinha interesse em satélites e descobri que tinha o curso de inverno aqui no INPE, que esse ano acontece também. Eu fiz em 2008, então já está na sua décima primeira edição desde que eu comecei, que já foi a terceira no caso. Então, esse curso eu aprendi muitos detalhes sobre os satélites, o que tem lá dentro, como que eles funcionam, que o satélite depende de muita coisa em solo, estação solo, desenvolvimento, como que é feito. E isso aí me motivou muito a seguir a carreira aeroespacial. E hoje eu estou trabalhando aqui no INPE, estou fazendo meu doutorado e estou trabalhando com nanossatélites, mais especificamente com o controle de atitude. Esse curso que você participou, ele é gratuito? E o que o interessado que vai participar desse curso vai ver? Ele vai chegar a mexer, vai chegar a fazer alguma parte do satélite? O curso ele é gratuito, tem a etapa de inscrição, aí eles fazem a seleção dos melhores candidatos para fazer o curso. E nesse curso ele tem a duração de três semanas, as duas primeiras semanas são aulas, palestras, que a pessoa aprende todo o conteúdo aeroespacial e na semana final é feito um estágio. Então são vários professores, cada um tem a sua linha de pesquisa e você vai fazer um estágio com esses professores para poder botar a mão na massa, fazer alguma coisa, interagir com o satélite ou algum equipamento, é bem legal. Legal Matheus, então mostra para a gente aí os satélites que você trouxe, explica para a gente o que eles são. Eu trouxe dois satélites aqui, um é um pico-satélite e o outro é um nano-satélite, também definido como 2U, um cubisat 2U pelo seu tamanho. Esse pico-satélite ele é um tubisat pelo seu formato tubular, é o UbatubaSat que foi desenvolvido pelo INPE em parceria com a escola Tancredo em Ubatuba. E esse aqui é um cubisat 2U, que também tem o formato do cubisat, ele é um nano-satélite, que é um objeto de estudo meu e de alguns amigos que fazem também doutorado e gostam da área aeroespacial. Então a gente consegue desenvolver, trabalhar com subsistemas e fazer testes com o nano-satélite. Mas tão pequeno, o que esse satélite pode fazer? Eles podem ir ao espaço? Hoje, falar pequeno é um pouco complicado. O celular, há 10 anos atrás, ele era muito maior. Hoje ele cabe no bolso e faz praticamente tudo que um computador faz. Hoje os satélites tão pequenos por causa da tecnologia. Hoje a eletrônica miniaturizou, então a gente consegue fazer placas menores com um poder computacional muito mais elevado. E a vantagem de se miniaturizar um satélite é que vários podem ser lançados ao mesmo tempo. Ou seja, a gente pode fazer um Uber e compartilhar o lançamento com vários outros nano-satélites e várias pessoas fazerem esse lançamento e conseguirem colocar o seu objeto no espaço. Ao invés de ter que pagar um único lançador para um satélite gigante, que é extremamente caro. Legal, vou ver se eu consigo uma vaga nesse Uber aí na próxima viagem. Queria saber assim, a aplicação, o que um satélite desse que vocês desenvolvem consegue fazer? Ele consegue te fazer fotos da Terra, por exemplo? Manda mensagens lá de cima? Consegue fazer intercomunicação? Explica pra gente que é leigo o que um satélite como esse é capaz de desenvolver? Quais as atividades? Basicamente, todos os satélites têm um sistema de comunicação, que é a telemetria e o telecomando. Então, a gente tem uma estação solo, que é uma base que vai receber e transmitir dados com o satélite. E aí, lá em cima, no satélite, a gente pode colocar diversos sensores para poder medir parâmetros no espaço, câmeras, aquisição de imagens, câmeras específicas, infravermelho, ultravioleta, radares também em baixa frequência, ondas de rádio. Então, assim, todos esses dados que são de interesse, basta ter um sensor, um dispositivo que vá capturar esses dados, processá-los e transmitir de volta para a Terra. Legal! Estou vendo que você está com uma camiseta do primeiro Club Design, que o seu colega falou que aconteceu no ano passado. Vai ter esse torneio esse ano de novo, pelo que ele disse, e você vai concorrer com algum desses CubeSats que estão aí em cima ou não? Esse ano acontece a segunda edição do Club Design, que é uma competição para estudantes de diversas categorias, desde o ensino fundamental até universidades. E esse aqui, não. Como eu faço parte da organização, esse aqui é só um objeto de estudo meu para o doutorado e eu não vou entrar na competição como participante, mas como organização. Ah, bom. Senão o pessoal vai falar que é marmelada se você ganhar, né? Muito obrigado, viu, Matheus, pela sua paciência. Obrigado por ter atingido a gente. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Continue assim. A gente agradece, o país agradece também. Bom, professor, essa experiência de fazer durante a pós-graduação pequenos satélites, na sua opinião, isso prepara o aluno para já ingressar, por exemplo, como uma força de trabalho no IMP, se assim fosse possível? Com certeza. Ele é um fator acelerador, porque parte dos desafios de engenharia já aparecem nessas pequenas plataformas. Porque não basta só construir, você tem que fazer testes deles, tal como os satélites reais são submetidos. E tem todo o ciclo de desenvolvimento, desde requisitos até você colocar em órbita e receber os sinais em terra. Então, é uma excursão sobre a cadeia de conhecimentos que são necessários para um bom profissional da área. Professor Betachini, os alunos falaram durante a nossa coleta de dados, as entrevistas, sobre a questão da internacionalização. De uma maneira geral, eles disseram que isso traz mais reconhecimento para a graduação, para o curso. Em que ponto que é esse reconhecimento? Podemos dizer que, hoje, o aluno de pós-graduação do IMP está preparado, por exemplo, para ser absorvido como mão de obra numa empresa internacional? Bom, o Programa de Internacionalização, ele é um programa criado pela CAPES, cujo objetivo era selecionar os que eles consideraram as melhores instituições. Eu creio que mais de uma centena aplicaram e fechou, parece que 39, se não me engano, o número. E IMP e Ita estão entre essas instituições selecionadas. Então, isso é uma razão de orgulho para nós. É claro que é um reconhecimento pelo nosso trabalho, pelo trabalho dos alunos, dos professores. O que ele traz é recursos para você ter mobilidade de estudantes. Então, você tem bolsas de doutorado sanduíche para mandar estudantes para fora, você tem bolsa para trazer pesquisador visitante, trazer pós-doutorandos com experiência no exterior, esse tipo de coisa. Então, ele é uma quantidade de recursos, a sua grande maioria na forma de bolsas de estudos para mobilidade, trazer e levar pessoas. Essencialmente, é isso que ele faz. Bacana. Bezerra, você que já esteve sentado nos bancos acadêmicos, como esses meninos que a gente mostrou aí ao longo do programa. Você faria tudo de novo hoje em dia? Você viria para cá, para São José dos Campos? Você acha que vale a pena ainda fazer isso? É, assim, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que, ainda que não de uma maneira, em uma linha reta, eu aqui realizei todos os meus sonhos, entendeu? Tudo aquilo que eu pretendia fazer, eu fiz. E eu acho que o mais importante é que, apesar de eu ter 56 anos de idade, eu continuo tendo sonhos. Eu acho que o grande problema do Brasil, o principal, é exatamente a falta de sonho, a falta de utopia. A gente só constrói grandes coisas se a gente sonhar grande. Se você sonha com pequenas coisas, você realiza pequenas coisas. E, portanto, você atinge aquilo que eu denomino nível de mediocridade, que é o que, infelizmente, nós percebemos aí na sociedade do Brasil como um todo. E eu acho que a vinda desses jovens para cá coloca eles em contato com a outra realidade, por isso que a gente percebe aí uma certa emoção quando eles falam. E esse contato com as organizações internacionais faz com que eles subam alguns degraus a mais, porque eles percebem uma outra realidade de como as coisas funcionam em países desenvolvidos, onde o nível de exigência e de organização é muito superior ao nosso. Muito bem. O Brasil Consciência também sonha em ser um grande veículo de divulgação científica no nosso país. Para que isso aconteça, você precisa ajudar. Entre na nossa página do YouTube, Brasil Consciência, como você está vendo aí na sua tela, ou nos contate pelo Face, Rádio CT Brasil Consciência TV. Mande a sua mensagem, faça a sua crítica, se inscreva e participe do nosso canal com as suas sugestões. Sua participação é muito importante para que esse programa continue existindo. Nós voltamos em uma semana com outro programa inédito, para que você possa acompanhar a produção científica no nosso país. Nosso programa estreia todas as sextas-feiras, às 10 da noite, na TVT, ou no canal Plural 3 da NET, aqui de São José dos Campos. Como eu falei, você também pode consultar, ver quantas vezes quiser todo o nosso conteúdo na internet. Um grande abraço para você que nos acompanhou. A gente fica por aqui. Tchau. No último dia 15 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência de seu governo. Infelizmente, é uma reforma, é uma proposta pior do que a anterior colocada no Congresso Nacional e não aprovada pelo governo Temer. Eu queria destacar dois pontos. Não quero falar nesse momento sobre a questão da idade, a questão do tempo de contribuição e todas essas partes que são de fundamental importância. Mas eu quero chamar atenção para dois temas de profundidade sobre essa reforma. Primeiro, essa reforma, ela tira da Constituição Federal, esse projeto, ele tira da Constituição Federal a maneira de pensar e de regrar a Previdência Social. Ele deixa na Constituição poucos itens e coloca o regramento para professores, para militares e uma série de legislações acessórias na forma de projeto de lei. Qual é o perigo disso? O perigo disso é que um projeto de lei, para ser aprovado, ele precisa de maioria simples nas nossas casas, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Ao contrário das reformas constitucionais, que elas precisam ter o consenso maior da sociedade para que sejam aprovadas, porque precisam de dois terços e tem um rito de votação nas casas que é bastante intenso. Então, uma proposta na Constituição precisa de muito consenso, precisa de muita votação e fora da Constituição é muito mais fácil que isso seja modificado. O risco é ficar a um tema tão importante para o país à mercê da composição de ocasião do Congresso Nacional. Um outro fator é a capitalização. O tema da capitalização está sendo proposto, que é uma forma de regime da Previdência em que, ao invés da repartição onde as gerações nativas sustentam as gerações que já deixaram a atividade laboral, esse modelo transforma a Previdência Social em uma espécie de poupanças individuais administradas por fundos que receberão bastante por isso. Esse modelo, infelizmente, é o mesmo ou muito parecido com o que já levou a população chilena a uma velhice pobre. Hoje, uma mulher no Chile recebe, em média, 25% do que ela recebia no seu salário com relação à ativa e um homem recebe cerca de 33% do que ele recebia na ativa. E nesse país, os nossos vizinhos, formou-se uma legião de pensionistas pobres, pensionistas e aposentados pobres. É esse o modelo que nós queremos para o Brasil? Música 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 Música